Eu vou trazer altas M4 Fade pro Brasil, a gente tem 44 dólares, a gente tem pouquíssimas tentativas na M4 Fade de 580 dólares. Nossa, olha esse Proveble, 2.6% pagava. Nossa, a gente tinha saldo, mas como que vai saber também, né? É o tiro. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Estamos na conta do Duas Balas e vamos tentar fazer um profitezinho interessante aqui pra ele. Vou depositar aqui pra ele, usando, é claro, o cupom PROFIT, que dá 30% de bônus no depósito. Vou depositar pra ele 150 dólares. 150 dólares vai virar 195. E a gente vai tentar fazer algum profite interessante aqui pra ele. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. A Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva ômega e 13 facas Lore, duas butterflies, duas carambites, duas M9 baionetas e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Quando a gente entra na caixa de Minim e tem essa barra laranja, eu não gosto. Eu gosto quando a caixa tá ou ripa ou ganha. Flora Minim, também tá desse jeito. Vamos achar a caixa perfeita pra abertura hoje. Sand Minim, também tá desse jeito. Raze. Hum, loucura. 0.10, loucura. Vamos achar a caixa ideal. Luxury, 0.16, luxury Gloves. Pô, 0.47 tá legal, velho. Vou nela. Luxury Gloves Minim. Fé, é que eu vou explicar direitinho pra vocês conseguirem entender ali. Mas essa barra que aparece ali, no caso essa barra aqui, não é do csgo.net. Isso aqui é da nossa extensão pra gente conseguir visualizar melhor as odds da caixa. Quando tem numa caixa de Minim essa barrinha laranja, significa que tem alguma skin que tá pagando entre metade a 0,75% do valor da abertura. Com isso, a cada abertura que você faz e vem esse item que paga um valor ali, você dá uma recuperada caso não venha o item top que você tá buscando. Porém, isso diminui a chance de você ganhar os itens mais top. Uma diminuição, assim, quase insignificante. Tipo 0,01%. Mas diminui. E a intenção sua não é recuperar o valor da abertura. A sua intenção é ganhar. Se você tá abrindo caixa de Minim, você não quer ganhar uma skin de, sei lá, a caixa custa 1,40. Aí, ah, Saulo, eu quero ganhar uma skin de 0,70 pra eu recuperar metade do valor da abertura. Não, você quer ganhar os bagulho top. Então, pra mim, um 0,01% a mais já é vantagem. Ó, o Junior Lines perguntando, Saulo, o que você acha que vale mais a pena, caixa ou aprimoramento? Se você tá buscando um item específico, aprimoramento. Daí você vai direto no que você quer. Se você tá assim, porra, o que vier tá bom, a caixinha é interessante. Aí depois você pega o que você ganhou ou faz a troca desse item por outro. E escolhe o que você quer. E de longe, o método mais arriscado de Profit é nas caixas Minim, né? É o mais arriscado que tem. Eu acho que eu peguei um spoilerzinho, tá? Mas foi um spoiler do bem. Tá lá! Paga, vai, friend! Luvinha Motogloube School Mind. 0,06% de chance. Ganhamos para ele com o Probable Fair. 9,996. Depositei 150 dólares pra ele. Já estamos com um item de 303 na conta. E ainda temos 56 dólares. O Duas Balas, que é cagão pra caralho. Ele, há um tempo atrás, a gente fez um vídeo sobre um Profit insano dele. Onde ele ganhou uma M4x4 Hall na caixa Invisible. Ele é bem do cagão, né? Isso é csgol.net. Isso é cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. 56 dólares. Vou dar uma esquipada de Red aqui, né? E, às vezes, a gente acaba esquipando Green. Mas é raro. Mas acontece sempre. É raro, mas acontece sempre. O que é esquipar Green? É tipo, você tá indo numa caixa mais baratinha pra esquipar uns Probable que você acha que não vai pagar e do nada paga. E aí, o seu Profit, que se você fosse no que você queria, ia te pagar, sei lá, 500 dólares, acaba pagando uma skin de 2 dólares. Mano, eu vou tentar uma outra parada aqui agora que vocês vão falar, caralho, eles falam, você é doido. Vamos lá. Eu vou trazer altas M4 fade pro Brasil. A gente tem 44 dólares. A gente tem pouquíssimas tentativas na M4 fade de 580 dólares. Ontem a gente já ganhou uma M4 fade pra um inscrito. Depositando 150 dólares na conta dele. Padrão, igual a gente fez aqui na conta desse inscrito. Só que pra ele, em questão, a gente conseguiu ganhar a M4 fade, uma faca e uma luva. Nossa, olha esse Probable. 2,6% pagava. Nossa, a gente tinha saldo. Mas como que vai saber também, né? Como que vai saber? Que aquele momento é o momento de dar o all-in. Não tem como saber. NT. A gente colocou 6 dólares. 6 dólares fez com que a gente tivesse 0,6907%. Ou seja, o Probable Fair teria que vir 9930932 ou mais. Veio 9928723. O que isso significa? Se a gente tivesse colocado 1 dólar a mais, teria pago com certeza. Vamos lá, guys. A gente ainda tem chance, velho. Foi tão no detalhe, né, mano? Quase nós ganhamos esse M4 fade pro inscrito. Quase. É o tiro. NT. Ah, mano. Pô. Dá pra falar que foi ruim de forma alguma. A gente pode trocar simplesmente essa luva por outra faca. Deixa eu ver aqui o que que ele tem. Ele falou que ele tá com 3 luvas no inventário. Ele tá com uma Handwrap Scout. Ele tá com uma luva Black Tie. Ele tá com uma luva Pressão Arterial. Ele tá com uma Shadow Marble Fade. Eu acho que uma faquinha no tom verde pra combinar com essa Couch 1 é a melhor opção. Eu recomendaria ele pegar o quê? Ou uma Talon Borel Forest. Ou uma Skeleton Borel Forest, mano. São dois modelos de facas super legais. É, tem essa Gutt Gama Doppler também, que é fortíssima. Escolhe aí, meu querido. Pode escolher. Saulo, pega algo Casey Hardenage pra gente ver o azul. Caralho, ele é do meu time, velho. Tem a Bowie Casey Hardenage e tem a Paracord Casey Hardenage. Pode escolher, irmão. Pode ser essa AK. Eu amo ela. AK Casey Hardenage? Legal. Ele preferiu a AK do que uma faca. Pronto. Vamos abrir aqui as caixinhas gratuitas. A gente tem o último tiro em alguma coisa doidona. Ó. Nove dólares. Ele gosta do Casey Hardenage. A primeira skin Casey Hardenage que aparecer aqui... Opa. Tem. E agora é só esperar cada duas balas chegar. Até eu tô curioso pra ver como é que ela vai vir, mano. Por que tá demorando pra chegar? Porque o Ifidral do CSGO Net não é o CSGO Net que manda, né? São os vendedores de skins no Market CSGO. Então, basicamente, quando você solicita um item aqui no CSGO Net, é como se você estivesse comprando item aqui no Market CSGO. Aí o vendedor tem 10 minutos pra mandar esse item. Se ele não mandar, simplesmente o item volta, você solicita de novo e vai pra outro vendedor. E aí, então, o CSGO Net não consegue controlar o momento que vai ser enviada a skin. Ele vai notificar o vendedor, e aí o vendedor manda e boa. Inclusive, deixa eu ver. Por quanto tá sendo comercializada aquela beabá? Factory 8 mil. Eu tô falando, irmão. Essa AK aqui vai ser bem mais cara que a M4 Fade. E tu pegar uma Factory New, olha isso daqui. A veterana de guerra tá baratinha, né? Tá 700 pila. Mas também a veterana de guerra fica toda zaralhada. Até que não fica tão, tão, tão zaralhada, não. Tu viu a Alpe da coleção meme? Tá 7 mil reais. É porque tem pouca unidade, Caírão. Ninguém tá ganhando essa Alpe, tá ligado? Ninguém tá tentando ganhar essa Alpe, melhor dizendo. Então tem pouca unidade e as poucas que tem, tá vendo? Só tem 4 à venda. O que gera um pouco de escassez e aí eleva o seu valor. Mano, e a casinha não chegou ainda, velho. Tô achando que o vendedor vai ramelar. Ah, vamos esperar, velho. Se fosse uma skin padrão, eu até falaria. Pô, irmão, tá demorando pra chegar. Na hora que chegar, você aceita e boa. Só que como é uma AK Casey Harden de que tem variáveis e muitas boas variáveis, compensa esperar pra ver como é que ela vai vir, mano. Ih, deu opção de troca. E tu quer a AK mesmo, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar essa AK aqui quietinha. Você solicita depois. E vamos fingir que ela vai vir desse jeito aqui, pô. Aí eu deixo pra vocês criarem na imaginação de vocês como é que vai vir a AK dele. Tem mil variáveis diferentes. Ah lá, guys. Eu vou deixar quietinho essa AK aqui pra ele. Ele quer essa AK. É, daqui uns minutos já, acredito eu, que quando ele solicitar já vai vir. CS igual ponto net, cupom profit, 30% de bônus no seu depósito. A gente abriu. Foram quantas caixas que a gente abriu pra ele? A gente tinha 195 dólares. A gente ganhou ela, a gente tava com uns 50 dólares de saldo ainda. Com menos 50. 145. Dividido por 1,43. A gente abriu no total uma 100. E pá que foram exatamente 100. E ganhamos uma luva pra ele. Trocamos por essa AK. Ele vai solicitar aí até lá vir. E o vendedor não mandou. CS igual ponto net, cupom profit, 30% de bônus no seu depósito. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta. Eu vou nessa. Um beijo. Fui. Vamos de outro mês. É nóis. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri